Meu bom partido, não é quem mete mar e nem quem paga de bandido É quem caminha certo e não vive iludido Não faz da vida nenhuma novela, porque foi criado na lei da favela Ó, bom partideiro, não põe as amizades na balança por dinheiro Sabe valorizar e respeitar quem é parceiro Venceu na batida bandida, onde quem pra que já paga com a vida Eu tô ligeiro, fica atrasalado, tá me vendo o tempo inteiro Vem uns até tramando pra me ver no cativeiro, ó só Pra não me deixar iludir, e quando a chuva chega eu já me protegi Não sou melhor, também não vou dar ponto pra passar como o pior Pra quem quer tá no flash é cada um com seus B.O. Pra mim maloca tem que ter visão, pra não ser excluído da situação Pelo dinheiro, eu já me meti pra cá disparar no companheiro Caindo a lealdade pelo lado financeiro, ó só Tá bem que o pico fechar e no ar da cobrança a cabeça rolar Infelizmente, no meio da malandade tu vai ter que ser prudente A lei ali é olho por olho, dente por dente Onde quem julga não tem compaixão Onde não se pratica a lei do perdão O bom partido, sabe que passa e falso não passa despercebido Respeita na humilde até quem não é envolvido As desavenças não valem a pena Pois no fim das guerras só restam problemas pra resolver Então não adianta ninguém querer se crescer Quer ser mais que os outros, tá pedindo pra morrer Pra cada morte tem o seu motivo E quem não é injusto permanece vivo Meu bom partido É isso aí família É isso aí família